Eu andei bebendo, sofrendo e chorando, curtindo, amargando a saudade de alguém Eu não me acalmava, me desencontrava, às vezes chorava por não ter ninguém Enfrentava um tanque, quebrava um palanque por aquele bem Queria partir pra me divertir, chegava a pedir pra ela sofrer também Mais um certo dia, são coisas da vida, deixei da bebida, voltei a ser eu Hoje está no centro da casa que eu entro, um anjo lá dentro que me apareceu E a saudade potra que eu tinha da outra desapareceu Vi tantos espelhos, posso dar conselho a ébrios alheios que ainda não morreu Da outra que eu tenho ganhei confiança, me encheu de esperança pra amar e viver É a mais nova flor, da mais bela cor, meu antigo amor me fez esquecer Hoje acho gozado, outro apaixonado pedir pra morrer De onde vier, diga o que quiser, mas por uma mulher não precisa beber Eu andei bebendo, sofrendo e chorando Curtindo, amargando a saudade de alguém Eu não me acalmava, me desencontrava Às vezes chorava por não ter ninguém Enfrentava um tanque, quebrava um palanque por aquele bem Queria partir pra me divertir Chegava a pedir pra ela sofrer também Da outra que eu tenho ganhei confiança, me encheu de esperança pra amar e viver É a mais nova flor, da mais bela cor, meu antigo amor me fez esquecer Hoje acho gozado, outro apaixonado pedir pra morrer De onde vier, diga o que quiser, mas por uma mulher não precisa beber E aí É a mais nova flor, fala o que quiser.